Eu sou a professora Carolina, trabalho com esse treinamento de curativos e feridas há cerca de quatro anos e a área de feridas sempre foi uma área em que eu tive interesse, que eu sempre busquei maior conhecimento. É uma coisa que eu gosto, tem bastante casos de situantes e eu vou tentar trazer para vocês aqui o mais voltado para a prática possível, fazendo com que vocês se imaginem inseridos nos contextos. Aqui nesse slide eu mostro um pouquinho sobre o que a gente vai ver ao longo de todo o curso, então a gente vai iniciar com a legislação, a gente vai falar um pouquinho sobre as atribuições da enfermagem, a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos anatômicos e funcionais da pele e do sistema tegumentar. Eu vou explicar para vocês o processo cicatricial, como ele se dá, quais são as etapas que constituem esse processo. Vou falar sobre os aspectos que a gente deve avaliar em uma ferida. Falaremos das técnicas de desbridamento, dos materiais e coberturas e aspectos gerais das principais lesões de pele. Ao final a gente vai ter ainda alguns casos clínicos para a gente avaliar juntas e discutir um pouquinho. Em 87, meninas, saiu um decreto, que é o 9.4406, que é um decreto que descreve algumas atribuições, descreve as atribuições da equipe de enfermagem, incluindo a realização dos cuidados curativos, respeitando os graus de habilitação, que eu vou falar para vocês no próximo slide, sobre o que é níveis de informação que a gente tem na enfermagem. Então, as atribuições da equipe, além desse decreto, elas devem seguir a norma técnica da resolução do COFEM, que é a 501 de 2005, que descreve também que o curativo, quando ele há necessidade de desbridamento, a técnica de desbridamento em tecido necrótico com material pérfuro cortante, ela é responsabilidade privativa do enfermeiro, tá? Isso é bem importante, tem bastante pessoas que me perguntam a respeito disso, né? Mas, professora, a gente pode, a gente não faz desbridamento, então, de bisturi, né? Primeiro, quem pode fazer desbridamento é o enfermeiro, mas a gente sabe que, às vezes, na prática, o enfermeiro acaba delegando a função para um técnico. Em teoria, não pode, tá, gente? Isso é contra o regulamento e o exercício da nossa profissão, Então, quem for técnico pode se negar a realizar esse procedimento, tá? Bom, sobre as atribuições da equipe, o técnico em enfermagem, ele deve, assim como o enfermeiro, né? Ele realiza todas as técnicas de curativo, mas ele só pode realizar curativo em feridas estágio 1 e 2, que eu vou explicar para vocês lá na frente, quais são os estágios, para que vocês saibam determinar exatamente o que o técnico pode ou não fazer, tá? Estágio 3 e 4, ou seja, feridas mais profundas, né? Que já tem exposição de tecidos, não são atribuições do técnico, eles vão auxiliar o enfermeiro nesses curativos, tá? Estágio 3, o enfermeiro pode delegar para o técnico, mas sob supervisão dele, né? Sobre a supervisão do enfermeiro. Os demais pontos, né? Que eu vou citar agora, são atribuições que os técnicos podem fazer. Então, orientar o paciente quanto aos procedimentos realizados e aos cuidados com a ferida. Registrar no porontuário do paciente a característica da ferida, os procedimentos executados, bem como as queixas apresentadas, e ou qualquer anormalidade e comunicar ao enfermeiro as intercorrências. Executar as ações prescritas pelo enfermeiro e manter-se atualizado participando de programas de educação permanente. Todas essas atribuições, partindo ali da letra D até a letra G, né? Desculpa, até a letra F, são atribuições do auxiliar, exceto a letra C, que diz respeito às feridas do estágio 3. Estágio 3 e 4, o auxílio. E ele só pode realizar curativo em feridas estágio 1, tá? E ele só pode realizar curativo em ferida.